Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu sei aí que você já pensou em desistir. Não desista. Não desista porque vivemos altos e baixos. Mas não baixa a cabeça, não. Deus está contigo. Eu tenho fé em Deus que tudo isso irá passar. Eu tenho fé em Deus que em breve a gente vai passar, a gente vai rir. Mas que tudo na vida que acontece de ruim sirva de lição para a gente, sabe? Para a gente aprender a amar mais. Para a gente aprender a dar mais valor às coisas simples da vida. É duro, né? Mas é isso que a gente está passando. Então, amigos. Deixo aqui o meu abraço. Espero que tudo isso passe. Realmente está muito difícil para muitas pessoas, né? Pessoas perdendo os entes queridos. E os pêsames de verdade de coração. E... Vai passar. Eu tenho fé em Deus que tudo isso vai passar. E você que acompanha o meu canal, Erick Alexandre Promotor, se gostou da mensagem, curte, compartilha, ativa o sininho, e não esqueça de se inscrever, não. Beleza? Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.